E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Stripoli trazendo mais um vídeo para todos vocês seguidores do site canal MSWiki. Nesse vídeo aqui vou mostrar um recurso bem bacana que está associado ao novo Microsoft Edge. Não tem problema se você tem a versão Beta, Preview, Canary. O nome do recurso é Progressive Web Apps, mais conhecido também como PWA. E eu queria explicar para vocês a experiência que esse recurso pode trazer para você. Então imagine que você tenha uma conta Microsoft no Outlook.com, mas de repente você não comprou um pacote Office. Não sei se você sabe, se todas as pessoas sabem, mas quando você tem uma conta Microsoft, seja ela arroba Outlook.com, arroba Hotmail, arroba Live, você tem de forma gratuita o Office Online. Ou seja, eu consigo utilizar Word, Excel, PowerPoint, OneNote e o próprio Outlook via web. Esse recurso Progressive Web Apps, ele leva uma experiência para você como se você tivesse instalado o pacote Office na máquina. Então imagina que dentro aí da sua área de trabalho a gente consegue criar um ícone do Word, onde ele vai abrir uma tela praticamente parecida com o Word do pacote Office. Só que na verdade ele está carregando o Word Online, só trazendo uma experiência diferente, que é justamente o que esse recurso PWA faz. Vamos mostrar aqui exatamente como que funciona. Vou abrir aqui o Microsoft Edge. Vamos acessar aqui, pessoal, portal.office.com. Você vai logar aqui com a sua conta Microsoft. Aí talvez para você possa pedir aí e-mail e senha, tá? E observe que eu tenho aqui os aplicativos da Microsoft. Vamos abrir, por exemplo, o Excel. Observe que aqui eu posso criar uma nova pasta de trabalho. Vou clicar aqui só para vocês verem a cara do Excel. Muito parecido com o Excel que nós temos quando instalamos o pacote Office. Perfeito? Vamos voltar aqui mais uma vez. A mesma coisa acontece para o Word. Se eu clicar aqui em novo documento, ele abriu aqui o Word. E observe que eu vou ter aqui a mesma tela ou algo muito próximo disso em relação ao que temos no pacote Office. Agora eu vou voltar aqui duas vezes, só para voltar lá no Excel. Aqui eu não preciso clicar em nada, tá? Só quando eu clico ali no Excel, eu já tenho aqui, ó, nesses três pontinhos. Se eu clicar aqui, apps, instalar este site como aplicativo. Que é exatamente aquele recurso Progressive Web Apps. Clico nele, dou um nome aqui para ele, ó, instalar. E ele já muda aqui a cara dele. Tá vendo? Ele já não mostra aqui para mim a URL. Ele está executando em modo web, tá? Mas eu não enxergo aqui, por exemplo, a barra de endereços. Eu já tenho uma experiência um pouco diferente. E eu vou mostrar para vocês que ela fica muito parecida em relação ao que temos no pacote Office mesmo, tá? Então aqui eu consigo trabalhar normal, né? Fazer tudo o que eu consigo fazer assim em planilhas. Vou fechar aqui. Vou minimizar essa tela. Observem o ícone aqui na área de trabalho, ó. Excel. Se eu clicar aqui no iniciar, ele também cria um ícone aqui do Excel. Foi o nome que eu dei lá na hora. Se eu abrir ele aqui, clico aqui para criar um novo documento. Ele já vai carregar aqui o Excel em modo online. É claro que é um pré-requisito você ter acesso à internet. Isso daqui não funciona sem acesso à internet, até porque por trás dessa interface aqui, ele está conectando no portal do Office online. A mesma coisa podemos fazer com o Word. Vou clicar aqui no Word. Clico aqui nos três pontos. Vou aqui em Apps, instalar este site como aplicativo. Instalar. Pronto. Já está instalado aqui. Posso clicar em Novo Documento. Ele já vai trazer para mim a experiência um pouco diferente daquela que nós temos online. Vamos fechar. Lembrando que o endereço é portal.office.com. Vamos clicar aqui em Outlook. Mesma coisa. Apps, instalar como aplicativo. Já mudou aqui a visualização. Vou fechar. Um detalhe importante. Se a gente abrir Programas e Recursos do Windows. Vou digitar aqui. Programas e Recursos do Windows. Adicionar ou remover programas. Observe que ele aparece aqui. Um programa instalado. Como se fosse um programa comum. que a gente está acostumado. Então, eu tenho a opção de vir aqui e desinstalar ele. Se eu quiser visualizar aquela janela antiga, clássica. Clico com o botão direito aqui em Iniciar. Executar. App. WIZ.CPL. Eu vou para a tela clássica. Já conhecida. E observe que eu tenho aqui. Excel, Outlook e Word. Se eu quiser desinstalar. Posso vir por aqui. Ou dentro aqui. Do Microsoft Edge. Clicando aqui nos três pontos. Dentro de Apps. Eu tenho os aplicativos aqui. Clico neles. Vai abrir o aplicativo. Está vendo esses três pontos aqui em cima? Clicando nele. Eu tenho uma opção aqui também de desinstalar. Então, eu posso desinstalar por aqui. Pelo próprio aplicativo. Vou remover. Posso desinstalar pela console moderna de configuração de aplicativos e recursos. Vamos pegar o Word aqui, por exemplo. Vou desinstalar por aqui. Confirmo. Desinstalando. Foi. E eu posso fazer pela janela clássica. Vou dar um refresh aqui. Só sobrou o Outlook. Desinstalar. Pronto. Não tenho mais nenhum instalado. Se eu clicar agora aqui no Excel. Ele já vai me dar a opção para instalar de novo. Apps. Instalar esse site como aplicativo. Então, é isso pessoal. Vocês conheceram aqui o recurso Progressive Web Apps. Também conhecido aí como PWA. Recurso disponível no novo Microsoft Edge. Seja ele beta, preview, versão de desenvolvimento. Até mesmo a versão final disponível aí recentemente. Espero que vocês tenham curtido mais essa dica. Mais um conhecimento aí compartilhado com todos vocês. Beleza? Valeu pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto